O que é o nosso futuro? O Soscoff foi o seu limite, a dupla, e jogava nos nossos jogadores, e estava muito divertido, porque ele não ganhou ninguém, só com dois, e foi um coletivo muito forte, não foi aquela jogada variante, que entre o que intervieram 7, 8, 9 jogadores, e que fizeram o gol, bastava ter uma dupla. O que importa é a equipe, a forma como a equipa se desenvolve, como se encontra no grupo, isso é que não tem.